Essa história é incrível. Quando eu estava fazendo uma reunião um domingo à noite, Bispo Célio, eu não podia fazer reunião um domingo à noite porque não tinha transporte. Mas nesse domingo eu cismei, anunciei segunda, terça, quarta, que vai ter reunião, domingo, cinco da tarde, veio uma senhora, Zulo, chamada Entombigaice. E essa senhora, depois do culto, me pediu oração, eu perguntei qual o seu problema. Ela disse, olha, eu estou tão doente que eu não fecho a porta. Fecho a porta, não. Quando eu vou dormir, porque eu tenho medo de morrer e não me enterrarem lá naqueles lugares lá de cima. Então, eu fiz oração por ela, mas vi que ela estava com os dentes todos estragados, numa situação muito carente. Lá na África, uma coisa bonita é os dentes das pessoas. Todos têm dentes muito lindos. A gente aqui põe flúor na água. Lá eles tiram o flúor da água. Interessante. Bispo Alessandro, quando terminei de orar, eu falei, desculpe perguntar, a senhora trabalha onde? Ela falou, sou empregada doméstica. Eu disse, há quanto tempo? Ela falou, 27 anos. Quanto a senhora ganha? 100 reais por mês. Eu falei, meu Deus do céu, é o apartheid. Eu falei, minha senhora, eu orei pela senhora, mas a senhora não gostaria de vir trabalhar na igreja. Nós estamos começando, ela é pequenininha, mas o que a gente comer, a senhora vai comer. Ela falou para mim, não, eu não posso. Eu não posso. Fui eu que criei os filhos da minha patroa. Eu não posso sair? Não, eu não posso. Ela foi decisiva. Eu disse, então, está bom, respeitei. Mas, passados seis, sete meses, ela voltou e disse assim, pastor, aquela oferta ainda está de pé? Foi as duas vezes que ela veio à igreja. Eu falei, está. Ela disse, a minha patroa casou o último filho dela e ela não tem lugar, ela vai morar num lugar pequeno, não tem lá lugar para mim. Ela disse que eu posso continuar empregada doméstica, mas eu tenho que arrumar acomodação. Imagina, como é que ela ia arrumar acomodação? Sim. Eu disse, quando é que a gente faz a mudança? Ela falou, pode ser amanhã. Eu parei lá no local que ela morava, a igreja tinha uma Toyota Venture, abri o porta-mala e fiquei esperando. Ela desceu com duas sacolas do supermercado. Meu Deus do céu. É só isso. Ela falou, não, tem mais coisa. Voltou lá em cima e desceu com um fugareiro. Um fugareiro. Ela tinha que fazer a comida dela no lugar onde ela ficava, porque ela não podia pegar no fogão, no garfo, na faca, no copo, do branco. Meu Deus do céu. 27 anos trabalhando. 27 anos trabalhando. Bom, ela veio para trabalhar na igreja. Minha esposa, então, levou ela no dentista. Do dentista que é a minha esposa aí. Então, quando o dentista viu ela na sala de espera, ué, o que essa senhora está fazendo aqui? Não, eu não trato de negros, não, de jeito nenhum. A minha esposa falou, eu vou pagar. Nós vamos pagar. Ele falou, não, se os meus clientes verem ela na sala de espera, eu perco a minha clientela. Meu Deus do céu. Imagina eu usar um instrumento que eu uso na boca de um branco, na boca de um negro, de jeito nenhum. Por favor, saia daqui agora. Minha esposa pegou ela pela mão e as duas saíram de cabeça baixa. Muito triste. Graças a Deus, veio a eleição do presidente Mandela. Nós tivemos a oportunidade de votar nele. houve uma transformação e as coisas melhoraram. Mas, no começo, foi muito difícil. Agora, o interessante é que, quando eu voltei para o Brasil, eu disse, nós chamávamos ela de Gogo, porque Gogo e Zulu é a vó. Olha, o Brasil não vai ser legal, porque a gente só fala uma língua. Ela falava Zulu, Suto, Possa. Ela falava africanos e inglês, cinco línguas. No Brasil, a gente só fala português. Então, você vai na televisão, você vai ligar a televisão, ouvir um rádio, farmácia, etc. Mas, quando ela viu aqui no Brasil brancos, negros, todos misturados, ela falou, ah, eu gostei demais, eu quero ficar no Brasil, eu vou aprender português. E foi uma confusão para ela tentar aprender português. Mas, eu digo ao senhor, eu aprendi muito com ela. Muito, muito, muito. Porque, quando eu chamei ela para vir trabalhar na igreja, ela disse para mim, ela não perguntou assim, quanto é que eu vou ganhar, onde é que eu vou morar. Ela disse, eu não posso, eu que cuidei dos filhos da minha patroa. Eu digo uma coisa ao senhor, uma mulher africana, ela quer ter filhos. Uma mulher africana, ela não diz meu marido, porque os homens casam com muitas esposas. Ela diz meu filho, o filho é dela. Tudo que ela tem na vida é um filho. É o meu filho, a minha filha. Ela, quando teve o nome de Entombigaice, por quê? Porque Entombigaice em Zula é filhinha do papai. A mãe morreu quando ela nasceu. Então, o pai disse, ela não tem mãe, vou botar o nome de filha do pai, filhinha do papai, Entombigaice. Entombigaice. Foi criada pela tia, com 14 anos dela era para casar. Teve quatro filhos, os quatro morreram. Sem pai, sem mãe, sem irmãos. Sobrou para ela, o marido desprezou, porque com quatro filhos tudo morto, o marido largou ela para lá. Só deu para ela trabalhar na casa dos brancos. Mas o que me encantava nela é que ela fez filhos dela aqueles que a desprezavam. Que em 27 anos não viram que os dentes dela estavam estragando. Ela os tratava com amor imenso. Eles pouco ligavam para ela. Mas ela não os trocava por nada. Quando eu chamei, ela não disse que não viria. Ela nunca perguntou, o que eu estou ganhando com isso? Ela trabalhou muitas vezes com dor de dente. É como Deus. Você imagina, Deus nunca perguntou, o que eu estou ganhando com isso? Porque nós não podemos fazer ele ficar mais forte, mais eterno. Mas ele nos ama. Ele tem esse amor. Essa coisa de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, quer dizer, amar mais do que a si mesmo, é o que eu aprendi com ela. Eu disse, meu Deus, eu tenho que trabalhar aqui na África exatamente como ela trabalhava para os brancos que a desprezavam. Como também fui prefeito. Agora, a Bíblia diz o seguinte, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você acha que ela morreu numa senzala do apartheid com os dentes estragados? Não. Deus trouxe ela para o Brasil. Ela, puxa, eu gostaria de ter uma fotografia para mostrar para vocês. Ela teve a família linda que ela sempre sonhou, que era a família universal do reino de Deus. Ela era obreira entre nós. Ela trabalhou comigo na África. Quanto teve a Foucação? 30 anos. 30 anos com o senhor. Ficou 30 anos comigo. Quando ela encontrou a patroa, o que ela falou com ela? Ah, uma vez, lá na África do Sul, em outra cidade, ela encontrou a patroa. A patroa disse, Gogo, eles estão tratando bem de você. Estou vendo que você está com os dentes, está com os óculos. Você engordou? Ela falou, ah, é. E olha, lá na igreja que eu frequento, teve uma excursão para Israel e eu fui. A patroa falou, o quê? Eu nunca saí da África. Você foi para Israel? Ela não só tinha ido para Israel, como foi para mim, para os Estados Unidos. Nas vezes que eu fui. E aqui no Brasil, ela era amada na igreja, os obreiros gostavam demais dela. Deus honrou. Deus honrou. Digo mais, digo mais para o senhor. Quando eu me tornei prefeito do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, tem a Casa da Gávea, que é uma casa muito bonita. Eu e a minha esposa resolvemos continuar no apartamento que nós morávamos. Mas quem morou na Casa da Gávea foi a Gogo. Ela amava aquilo lá. Olha que coisa interessante. Ela amava as pessoas que trabalhavam lá, gostavam muito dela. Ela tem uma floresta da Tijuca atrás, então ela andava pela trilha, ela plantava as plantinhas dela, ela cuidava do cachorro, tinha um pônezinho lá. Ela amava aquilo ali. Ali tinha tudo o que ela sonhava. E eu ficava pensando, meu Deus, essa senhora saiu de uma situação tão frágil, viveu 27 anos numa senzana do apartheid. E hoje aqui no Rio de Janeiro mora num lugar tão aprazível, tão bonito. Quem diria? Quem diria? Só o Espírito Santo. E nada de mágoa, né? Não, nunca se queixou da família que a tratou. Olha, para você ter uma ideia, ela amava tanto o Brasil que quando eu fui solto, o Bolsonaro me disse, Crivela, por que você não vai para a África? Eu disse com imenso prazer, presidente. Verdade. E ele então me indicou para ser. Acabou não dando certo. Mas naquele dia eu cheguei em casa e falei com a novidade, a gente falava muito Zulo, eu e ela. Então eu disse, Gogo, Sizobuia Kaya. Sizobuia Kaya, Kaya Leto, que significa, nós vamos voltar para a África, nós vamos voltar para a nossa casa. Sizobuia Kaya. Pois é uma novidade, né? Então ela virou para mim e disse assim, Uena Uedua. Uena Uedua significa, vai você sozinho. Eu não, vai você sozinho. Não quero voltar para a senzala. Não, para a África, né? Estava feliz aqui, né? Mais aqui. Aí eu disse, o quê? Gogo, Sizobuia Kaya, Bafuno Kubona, Ubu Subaco. Ubu Subaco. Eles querem ver você. Como é que eu vou voltar para a África? Eles perguntaram, cadê a Gogo, Bafuno Kubona, Ubu Subaco? Ela disse, eu vou mandar uma foto. eu morri de rir com aquilo. Pouco tempo atrás, nós estávamos lá em casa, quatro e meia da manhã, ela bateu na minha porta, ela passou um dia tão bem, foi fazer compras, voltou, estava passando mal. Corri com ela para o hospital, no meio do caminho ela faleceu. E aí nós fomos, então, para o cemitério. O sepultamento da minha mãe foi muito triste. Foi lá em Minas, uma cidadezinha pequena de onde vem a minha família, uma cidadezinha chamada Simão Pereira, muito pequenininha, e o cemitério é onde estão meus avós, meus tios, chama-se Caminho da Igualdade. É um cemitério que fica no morro, bem na entrada da cidade. Muito pequenininho. Muito pequenininho. Em Minas, você sabe, os cemitérios normalmente ficam numa elevação, no morro, no início da cidade. Eu não pude comprar uma rosa para a mamãe. Eu não pude, não me permitiram comprar uma flor para a minha mãe. Eu fui escoltado, uma coisa triste, meu Deus do céu. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Pois é, mas o sepultamento da Gogo foi lindo, foi lindo, foi bacana. O bispo Céu estava lá comigo, os obreiros todos foram, a gente cantou as músicas que ela gostava. E sabe, quando Estevão foi apedrejado, ele olhava para o céu e via Jesus. Eu, quando fui apedrejado, olhava para a Gogo. E Deus perguntava para mim, e dizia assim, a história dela terminou com os dentes estragados, numa senzala do apartheid, achando que ia morrer e ninguém ia enterrar, a sua também não vai terminar, não há cadeia. Enfim, ela era para mim uma inspiração. O que Deus fez na vida dela, porque ela colocou o reino de Deus em primeiro lugar, o que ela amava aquele povo, o que ela desprezava foi algo impressionante. Isso é muito forte. é muito forte. É muito forte. É muito forte.